Enquadrando o Lobo Mal Eu vou te contar a história da Chapeuzinho Vermelho, só que à luz da lei brasileira. Tem muitas versões por aí. A mais antiga é a do Charles Perrault, Le Petit Chapeuron Rouge. E a mais conhecida, eu acho que é a dos Irmãos Grimm. Era uma vez uma menina que vivia com a sua mãe. Ela gostava muito da sua avó. A menina usava sempre uma capa com um capuz vermelho. Por isso, ela era chamada por todos de Chapeuzinho Vermelho. Um belo dia, a avó da menina adoece e a mãe da Chapeuzinho pergunta se a menina poderia levar algo para a vovó comer. A casa da menina e da mãe ficava na vila e a casa da vovó lá no meio da floresta. A mãe lhe entrega então uma cesta com um alimento e lhe dá ordens claras para que não fale com estranhos e siga o caminho mais curto. Cuidado! Submeter uma criança a uma ação de risco que possa causar-lhe dano físico ou psicológico pode sim ser considerado um crime de maus tratos previsto no artigo 136 do nosso Código Penal Brasileiro. Volta! Ainda no início do caminho, rumo à casa da avó, a garota é interrompida por um lopo que se mostra muito gentil. Cuidado! Isso não é crime, mas de acordo com o Iter Criminis já podem estar aqui ocorrendo alguns atos preparatórios para tal. O lobo então puxa a conversa e pergunta para onde a menina está indo. Chapeuzinho, muito ingênua, cai na conversa do lobo e diz que vai levar quitutes para sua avó, que está muito doente. O lobo então sugere que a menina siga por um determinado caminho para colher flores para a vovozinha. No Código Penal Brasileiro não existe um crime específico que trate exatamente da situação de indicar um caminho errado a alguém com o objetivo de cometer um crime, mas essa conduta pode muito bem se encaixar em outros tipos de crimes previstos no nosso Código. Enquanto isso, o malvado do lobo segue por um caminho mais curto e chega na casa da avó primeiro. Quando ele bate na porta, quem abre a porta é a vovó. O lobo, claro, se faz passar pela menina. Cuidado! A conduta de fazer-se passar por outra pessoa pode se enquadrar em diversos tipos de crimes, dependendo das circunstâncias e das intenções por trás dessa ação. A avó, claro, muito ingênua, ensinou o lobo a abrir a porta e ele entrou. Assim que ele vê a velha, ele, nhaque, devora a velha de uma vez só. Como a gente sabe, no final da história, a velha é retirada da barriga e passa bem. Portanto, no máximo, aqui pode configurar uma tentativa de homicídio que é prevista no artigo 121, parágrafo 2º, que estabelece a pena para quem tenta matar outra pessoa. Tentativa. O lobo, então, coloca as roupas da avó e se deita na cama esperando que a menina chegue. Já devorou a velha. Forçando muito aqui o nosso enquadramento penal, a pessoa que utiliza a falsa identidade com o objetivo de obter vantagem lícita ou ilícita para causar prejuízo a alguém, pode ser acusado de falsidade ideológica, conforme está previsto no artigo 299 do nosso Código Penal. Quando a chapeuzinho bate na porta, o lobo responde como se fosse a vovó e engana a menina. A garota percebe algo estranho na avó, então começa, lembram, aquele diálogo que a gente conhece muito bem desde criança. Que orelhas grandes você tem? É pra melhor te escutar. Que olhos grandes você tem? É pra melhor te enxergar. Que mãos grandes você tem? É pra melhor te agarrar. Tem um ritmo aqui, vai crescendo, né? A gente, quando é criança, vai ficando nervoso. Que boca grande você tem? É pra melhor te comer em nhaco. O lobo devora também a pobre da menina. Bom, daí, depois de devorar as duas, então, o lobo se deita na cama em sono profundo. Barriga cheia. Aí tem um caçador que tá passando ali por perto, começa a ouvir aqueles barulhos e aquele ronco, percebe que não é da vovó e entra na casa. Quando ele entra, ele se depara com o lobo de barriga cheia deitado na cama. Então, o caçador, habilidosamente, com uma faca, ele abre a barriga do lobo e consegue salvar a menina e a avó. Só que tem um detalhe. Temos aqui uma cirurgia que tá sendo realizada sem habilitação necessária. O Código Penal Brasileiro estabelece que a conduta de realizar cirurgia em um animal sem ser médico veterinário pode ser enquadrada como crime de exercício ilegal da medicina veterinária. Isso é um crime, tá? E tá previsto no artigo 282A do Código Penal Brasileiro, que foi acrescido, aliás, à legislação brasileira somente em 2009. Finalmente, a Chapeuzinho Vermelho, depois de ser salva, pega algumas pedras e, junto com a avó e o caçador, coloca todas elas dentro da barriga do lobo. Quando acorda, com muita sede, o lobo vai até o poço pra tentar beber água e, ao se inclinar, ele cai lá dentro e morre. Bom, a conduta de abrir a barriga de um animal e colocar pedras dentro pode ser enquadrada como crime de maus tratos a animais. Aí não é no Código, é contra animais. Esse crime tá previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605, barra 98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. No conto, no entanto, o lobo é humanizado, pois fala e interage com os humanos, então vamos tratar ele como gente. Nesse caso, o caçador e a avó da menina, do Capuchinho Vermelho, concorrem pra morte de alguém e, em seguida, ainda por cima, jogam o corpo dessa pessoa em um poço. E isso envolve uma série de crimes, eu vou me deter em três. O primeiro deles é o de homicídio. Se a pessoa contribui de forma direta ou indireta pra morte de uma vítima, é homicídio. Isso tá previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Pode ser também ocultação de cadáver, lá no poço, que é o ato de esconder, dissimular ou ocultar o corpo que tenha sido vítima de um crime. Pode ser enquadrado no artigo 211 do Código Penal esse caso. E, por fim, associação criminosa. São três. Se houver mais de uma pessoa envolvida, a avó, o caçador e a menina, na ação de causar a morte de uma vítima e, ainda por cima, ocultar o cadáver. E isso tá previsto no artigo 288 do Código Penal. Como a gente vê, é uma história infantil muito lúdica, muito inocente, né? Fica aqui, então, a sugestão pra você contar pros seus filhos antes de dormir. Mas isso também, desde que você deseje que ele se torne aí, talvez, um Chico Picadinho. Ou um maníaco do parque, talvez, sei lá.